Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de Genta Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar mais imagens das celebrações do 10 de junho aqui na cidade de Toronto. Tem uma conversa com o Tobias Madeiros sobre como é que estão as suas janelas e portas. Mátia Correia vai apresentar o Boletim Comunitário, temos imagens do lançamento do livro de Genuíno, Madruga. Também temos imagens do Cruzeiro de Genta Nossa, que todo o Genuíno também esteve presente. E vamos apresentar a excursão de Genta Tours até à ilha de São Miguel no mês de maio. Só fiquem mesmo, façam companhia até às 9 horas da manhã. Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas, através da Siri TV, assim como em todo o mundo, no portal da GentaTV.com. É um prazer estar convosco para apresentar o programa de Genta Nossa de sábado, dia 23 de junho. Dia de São João, uau! São Joaninas na Ilha Terceira, depois da noite de São João e amanhã que é o dia de São João, onde vai a ser um feriado na ilha. Uau, há feriado em muitas partes do mundo, mas na Ilha Terceira é um feriado grande, grande. Genta Tours encontra-se lá com um grupo que anda a visitar as nove ilhas dos Açores. Nós temos bonitas imagens no nosso programa, muito coloridas imagens dos eventos da Semana de Portugal, organizadas pela Aliança dos Clubes, conversas também muito interessantes, imagens dos Açores através do que nós lá fizemos no mês de maio, assim como também a conversa com o Tobias Medeiros sobre as suas janelas e portas. Vamos iniciar o programa de hoje apresentando imagens de diversas celebrações que tiveram lugar no fim de semana passado, em celebração, não no fim de semana passado, no outro, antes disso, para celebrar o 10 de junho aqui em Toronto, o dia de Camões e das Comunidades. No fim de semana do Dia de Portugal, vários eventos realizaram-se nas cidades vizinhas de Toronto. Houve os grandes concertos no Trinity Bellwood Park, organizado pela Acapulco. Em Kitchener, no Clube Português, organizou-se um grande jantar e baile, com a participação de Henrique Cipriano. Vindos de Portugal, os Bumbocas também tiveram presentes e animaram o serão. Apoio de Portugal, os Bumbocas também tiveram-se um grande jantar e baile, com a participação de Henrique Cipriano. A galera começou a dançar, e passou a mim e atrás de mim, e eu me conheço, e comecei a falar, e enlaçar, e enlaçar, assim você me mata, ai seu futebol, ai seu futebol, nelaísseada, assim você me mata, ai seu futebol, ai seu futebol, no domingo Gente da Nossa organizou o seu Cruzeiro do Dia de Portugal, com a participação de Tony Silveira e as Mombocas. A ganaderia Solitoiro esteve os recortadores vindos da Espanha para dar um show único na Praça Monumental Vitor Mendes em Dandok. Nos Menari Bellwoods Park, em Toronto, os concertos continuaram com grandes nomes musicais e vindos de Portugal. Nos Menari Bellwoods Park, em Toronto, os concertos continuaram com grandes nomes musicais e vindos de Portugal. Nos Menari Bellwoods Park, em Toronto, os concertos continuaram com grandes nomes musicais e vindos de Portugal. E realmente foram muitos e diversos os eventos que decorreram em celebração do Dia de Portugal. Vamos agora ter os primeiros bons conselhos dos nossos patrocinadores e logo a seguir vou apresentar uma conversa que eu tive no estúdio de Gente da Nossa com o Tobias Medeiros do Baby Windows and Doors.